Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alemão Lox, pai da Lívia. A gente veio hoje informar a todos que tivemos uma boa notícia essa semana. Os nossos advogados pediram a sentença para a juíza que está comandando o nosso processo. Graças a Deus, ela puxou esse processo rapidamente para gabinete. Então, nós temos a esperança de que ela nos conceda em definitivo a medicação da Lívia. Hoje nós oramos e pedimos a Deus que ilumine muito a cabeça desses nossos magistrados que estão comandando o nosso caso e também de outras crianças com AME, que é uma doença muito difícil, tanto para o portador quanto para os dependentes dos pais que estão lutando pela vida dos seus filhos. E que dê tudo certo, tanto para nós quanto para os outros pais, que estão em trâmite judicial esperando por muito tempo já essa medicação. É direito em constituição a medicação, então não sei o porquê de tanta demora do nosso judiciário. Às vezes alguns entendimentos que nós não entendemos, né? Pois se trata da vida de uma criança ou da sobrevida de uma criança. Hoje eu falo em nome da minha filha, que é portadora, e ela teve uma evolução muito grande porque todos vocês que estão nos acompanhando aí conseguem mensurar o que ela evoluiu, o que ela melhorou, muito por causa da medicação e também ao estímulo, né? Porque não adianta dar só a medicação e não estimular a criança com fisioterapias respiratórias, motoras, terapia ocupacional, fonoaudióloga. É um conjunto que tem que ser feito e bem feito em cima do portador. Então hoje a notícia boa para todos é que, graças a Deus, nosso processo já está em gabinete. Vamos orar todos, mandar energias positivas para que a magistrada que está com o nosso caso nos dê em definitivo a medicação para a Lívia. E depois iremos juntos lutar para todos os portadores, né? Hoje mais uma vez eu falo o nome da Lívia, mas nós vamos lutar por todos. Perfeito? Então peço a todos que joguem coisas boas para nós, que nós um dia iremos retribuir a todos vocês. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até logo. Tchau, tchau.